Eu moro há 16 anos aqui no Japão e a convite é de um amigo meu, em maio de 2013, surgiu a oportunidade de eu estar trabalhando no meu carro.jp. E o porquê que eu faço o que eu faço? Foi através de um ador. Eu fui enganado. Certa vez eu comprei um carro e esse carro estava cheio de problemas. Eu não sabia se o carro era batido, se o carro era de enchente. Qual a procedência do carro? Através dessa dor, eu resolvi passar essa experiência de estar podendo comprar um carro com tranquilidade e segurança. Olá pessoal, meu nome é Gustavo Tobita, sou da meucarro.jp. Uma revista e site voltada à divulgação da publicidade para as lojas, emprestadores e serviços do mundo automotivo aqui no Japão. É uma ponte entre as lojas, emprestadores e serviços e o consumidor final. A gente faz toda a parte de propaganda, divulgação para nossos clientes. Você que busca comprar ou trocar de carro uma prestação de serviço, como Shaken, documentação, mecânica, um seguro para o seu carro, tudo. Tudo que é voltado para o mundo automotivo você encontra na meucarro.jp. Basicamente são lojas japonesas, na grande maioria, também a gente tem lojas brasileiras, mas na grande maioria são lojas clientes da meucarro, lojas japonesas, que querem atender o público brasileiro e estrangeiro em geral aqui no Japão. O nosso site tem três idiomas, então tem português, nihongo, japonês e inglês. A gente atua no mercado já vai fazer seis anos e meio. Acessando o nosso site, gente, você vai poder encontrar uma grande variedade de modelos de carros. Desde carros de baixo valor, aquele carro que você acabou de chegar do Brasil agora, está um pouco criando um carro somente para trabalhar, aquele carrinho básico. Você vai encontrar esses carros e também aquele tão sonhado carro, você que já mora aqui no Japão, quer comprar um carro zero quilômetro para dar maior conforto à sua família, ali também você vai encontrar. Hoje são mais de 300 opções disponíveis no nosso site. É um site, a gente desenvolveu um sistema muito fácil de estar mexendo, de você estar fazendo a busca. Porque a gente, eu procurei entender, o pessoal não tem muito tempo de estar procurando os carros. Então, eu resolvi fazer uma plataforma que facilitaria a vida de vocês. Por ter um pouco o tempo limitado, às vezes você está trabalhando, você tem aquele QQ da fábrica, então, rapidamente você consegue fazer a busca, até mesmo no seu smartphone. Então, a busca do carro ficou muito simples. Ali você vai conseguir encontrar qualquer modelo de carro que você procura. Eu costumo dizer que o carro não é o problema, porque o carro você vai encontrar no nosso site, com certeza. As lojas que anuncia hoje na meucarro.jp são lojas sérias, são lojas comprometidas com vocês, que passam essa transparência, essa segurança na hora de você estar comprando o seu carro. Você que procura comprar, ou até mesmo trocar o seu carro, ou uma prestação de serviço, check-in, uma documentação, ou um seguro para o seu carro, tudo o que você precisa, desde carros pequenos, carros baratos, até mesmo o seu tão sonhado carro, zero quilômetro, ali você vai encontrar. Então, acesse agora mesmo, www.meucarro.jp. ou você pode retirar a sua revista impressa nas melhores lojas de produto brasileiro daqui da região de Tokai. Meu carro transformando sonhos em realidade. A sua satisfação é o nosso negócio.